O programa Devoção Sertaneja Apresentação deve ser a fim Eu vou trazer aqui agora uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande Há 18 anos atrás já participava do meu programa Já participou da vida de muita gente Representando a guerra da mulher brasileira Souza Amado Em um quarto de hotel Loucamente apaixonada Eu estou desesperada Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É o homem envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É o homem envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Uma guerreira dessa Com uma história dessa Teria coragem e peito De gravar uma música E interpretar Tal e qual o Susan Mark Parabéns, minha irmã Que coisa linda Que coisa diferente Que vida que você dá na música Que bonitinho, né? Que bom, né? É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Ela é demais Ah, você também tem um vozerão Prazer é todo meu Estar aqui com você Que presente ter você aqui No viola rural, viu mulher? É Nossa Só pra matar a saudade Fim de noite Vai lá Madrugada Fim de noite Por que não devolve o homem Que dormiu em meus braços Na mesa de um bar Uh, saudade da minha época E aí Fim de noite Fim de noite Canta mais pra nós Vamos cantar Vamos aproveitar a sua Zamar aqui Segura aí Rosto molhado Deixa que aí Canta, mulher Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você não ficar bem Seu novo amor Me maltrata o coração Seu sofrimento Só lhe faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você não ficar bem Seu novo amor Me maltrata o coração Seu sofrimento Só lhe faz sofrer também Faça de conta Que seu pranto derramado São gotas d'água No oceano da ilusão Todas caídas Do azul de vossos olhos Vinda do triste Temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde Pra enxugar Seu lindo rosto No verão do meu calor Com os meus beijos Beberei todo o seu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você não ficar bem Seu novo amor Me maltrata o coração Seu sofrimento Só lhe faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você não ficar bem Seu novo amor Me maltrata o coração Seu sofrimento Só lhe faz sofrer também Não chore mais Porque seu rosto Se entristece E eu não quero ver você Tão triste assim Irá de novo clarear A nossa estrada Quando você se decidir Voltar pra mim Essa pessoa não merece O seu pranto Volte depressa Antes que seja pior Tire da vida O que impede Em ser feliz Para nós dois O amanhã Será melhor Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você não ficar bem Seu novo amor Me maltrata o coração Seu sofrimento Só lhe faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você não ficar bem Seu novo amor Me maltrata o coração Seu sofrimento Só lhe faz sofrer também Susamar canta pra gente Meu Deus Porque neste mundo Canta, Susamar Meu Deus Porque neste mundo Eu nunca tive Um amor sincero Aquele que me faz sofrer É o amor Que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho E recebi Sou ingratidão É isto que a gente ganha Quando entrega o coração É isto que a gente ganha Quando entrega o coração Amor Com amor se paga Eu não mereço sofrer Tanto assim Eu peço a Deus Que Ele entenda E traga de volta Todo amor Para mim Meu Deus Porque neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Eu nunca tive um amor sincero E entrega o coração E entrega o coração Amor Amor Com amor se paga Eu não mereço sofrer Tanto assim Eu peço a Deus que Ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que Ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Amor, como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que Ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que Ele entenda E traga de volta todo o amor pra mim É a minha querida Suzamar cantando! Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova A paixão não tem idade quando o coração atenta Tem menina de 18 com coroa de 40 O coroa tá na moda O coroa tá na moda, bobe ou colchão esquenta Eu já vi mulher de 20 com coroa De 50, de 60, de 70, de 80 e de 90 Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Eita, tá virando moda Tá virando moda, tá virando moda mesmo, né? Basta o Karatê, né? Que Deus te ilumine, te dê vida e saúde Continue representando a moda sertaneja O que é de bom na interpretação e na vida e na alma da música, tá bom, querida? Muito obrigada, quero agradecer a você, meu querido amigo, irmão de muitos anos Eu te quero muito bem, você sabe que você sempre foi uma pessoa muito querida pra gente, pra mim Por aí, sempre foi muito bem recebido no nosso programa E eu quero desejar todo o sucesso pra você, pra toda a sua equipe Muito obrigada, os cameramanistas e todos vocês, enfim, a toda, toda a produção Muito obrigada, um beijo no coração Programa Devoção Sertaneja